Salve gás, beleza? Aqui tá falando do Emax, trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez a gente tá trazendo um vídeo aqui em que eu participei com o Gato de Botas e o DGLS e tá o meu amigo Midigo que tá gritando aí do lado, vou deixar só de fundo essa parte aqui, tá doidão mas infelizmente minha parte do áudio não pegou, porque eu esqueci de ativar o áudio para o videoclipe eu não sei porque tem essa opção, porque eu coloco pra mim gravar e acabo esquecendo de ativar mas saiu pra eles, beleza? Então o que importa é que as partes mais engraçadas foram citadas no áudio deles então algumas coisas também que foram muito engraçadas que eu disse, infelizmente não foram colocadas mas eu estou feliz por ter participado dessa parte da live dele que tá acontecendo acho que na Twitch ou no Facebook, eu não sei qual dos dois, mas acho que sim na Twitch, beleza? eu não procurei na Twitch, ainda não, porque só uso o YouTube, tentei fazer uma conta na Twitch pra ver se achava mas não achei, então o videoclipe vai começar, a gameplay, espero que vocês gostem, beleza? clica no gostei, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha em todas as redes sociais é isso aí mano, fique com o vídeo que tá show, gostei demais então me diga aí meu CDO, beleza? na parte do... na parte do áudio, beleza? então curte aí, pelo menos a gente não perdeu um videoclipe massa que foi uma parte muito importante pra mim, que eu conheço o cara há muito tempo é isso aí, tamo together me fala mendigo e pirulito e dupla oi ganto de potas, oi ganto de potas, oi ganto, ganto oi Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo que isso, mano oi ganto que isso, cara olá, olá manitos, olá manitos, como estás? olá pombudo olá pombudo olá pombudo pode ver quando os caras retardados, os caras me conhecem essa aqui é a vibe como é assim, tu sabe quem é eu? e conhecem, conhecem a gente trollagem? não, a gente não faz trollagem, amigo pode ver que eu sou a quentina aí, olha meus emblema aí é pegadinha, pegadinha é pegadinha, eu sou fake dele, eu sou fake é o sósia do Rodrigo, ele é assim sósia do Lucas Neto sósia do Lucas Neto sósia do Lucas Neto equipe mano é o que é equipe mano? é o que é você? é o 5 mano é o 5 mano 5 mano 5 mano, eu tô vendo, são 5 pessoas? 5 mano só falta 2 eu quero entrar mano, me convida por favor não, não pode Junior, porque se você entrar vai ter que mudar o nome o clã é 5 mano se entrar você vai ter que mudar o nome do clã como é 5? vai ficar 6 manos vai perder a graça não, porque são só 5 pessoas entendeu? é verdade a gente já tem 3 mano, entendeu? só falta mais 2 mano, no clã é bastante ah, eles não tem 5 ainda é é pra completar uns 5 a meta deles é chegar em 5 pessoas no clã a gente tem 3 só ah, deixa eu ser o quarto ai é, eu já percebi que vocês são retardados percebi no primeiro e no segundo mas a gente é legal 5 mano ué, por que abriu? os caras são retardados olha o nome deles, mendigo e pirulis mas a gente é legal ah, meu rei, faltava só um tiro vai pirulito não, cara calma do cara hein, vocês não ajudam em nada é, pirulito pirulito me ajuda fila da puta traz você, traz você não, pirulito ai mano não, pirulito morri pro cara de pistola com arma, pirulito o que que é isso? vocês estão agredindo mano? eu to vendo o seu ataque de vocês o que é isso? Zeca Paul Moutinho Zeca Paul Moutinho Zeca Paul Moutinho Zeca Paul Moutinho narrativa do norte ih, meu relógio ta contrário pera ai rapaziada já deixa eu ver um lugarzinho ta ali ó gota eu matei 3 aqui mano eu perdi pra vocês vd bim eu morri eu morreu já, sobrou você eu vou cair eu matei uns 4 O que a gente faz aqui? Sobrou algum loot aí ou já não? Não tinha quase nada nessa bosta aí Você matou os caras que estavam ali ó? Não, eu matei 3 caras aqui comigo Meu Deus cara! O cara me esperando velho Minha arma aqui ó Não, não, não divulga a arma não Não divulga a arma não Olha a voz desse cara É o Scooby Doo mano Vou abaixar o ódio de vocês Tá muito alto mesmo Tá bom, perdão Vocês sempre jogam essa vibe aí? Todos zoando assim desse jeito? Sim, de segunda a sexta Ah não se estressam não Ah mano Os caras tão muito chapados Eu sou dislexico e pei mal Limita o Bolsonaro aí Não sabe imitar ninguém aí? Vou comprar a caixa aí ó O roteiro daqui O time dos caras é bom né? O nosso tá com 10 mil anos atrás O que? Em todo jogo É oito? Oito vitórias você fez até hoje? Joga desde qual temporada? O que importa é se divertir né? É o que eu sempre digo Agora a gente tá indo pra uma treta com os caras que tão de classe Sendo que a gente não tem arma Eu meei Mas a gente é legal Eu sei que vocês são mano Botei um Boa Vai 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 Com o lugar dele Caralho cara Depois eu já Caralho 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 Ah Tá do lado da rua Bó Véi Ele tem que tá na casa Leiii Esse é um boss Ele tem da matda pra galerinha aí Eu queria morrer com a minha Qual de idag que bota? Sobrou Eu joguei mal Eu fui De cara Pro cara ali Queria ter morrido com as minhas armas Tá matei que nem matou Gols Nossa Vei Tinha o cara do meu lado já A tela ficou travada o seu personagem Matou só 5 no YouTube e você matava mais Boto tudo em mim Ah, sai de fora, mano Boto tudo Ah, mano, que isso, mano Tô com tudo em ti, velho Fala mais, Jô, fala mais que eu vou ajeitar aqui o áudio A gente tá em live, viu? Já que vocês me conhecem, tamo em live aí, tá todo mundo vendo vocês aí Comenta o canal, comenta o canal É só um que conhece, né? O outro, não Eu só fiz tudo, eu fiz o braço Ih, 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 eita Você ganhou? Ganhei Tá, então vai jogando aí, vai conversando com eles Toma posse da live que eu volto em 15 segundos Não, 20, 20 segundos, pessoal do chat Pode cantar aí Não sei se eu sobrevivo esse tempo todo Pega uma coroa já, mano Ah, vou pegar Tá bom Não, pega o que você achar melhor, velho Ah, então Já volto Fala aí com a galera do chat Fala com a galera do chat Deixa eu abrir a live Não, fiquem quietos galera do chat Eu não tô na live aberta ainda Oi gente Aê, olá Larissa Ah, como é que você vai? O cara embaixo de mim Fudeu Vai gato, eu tô com tudo em ti gato, vai Ah, mano, de novo Pichada Mano Que isso, cara, que isso Como é que tu sabe? Ah, toma no cu Ela usava o aparelho Salve, Vitalis Beleza, mano Por que vocês estão comentando números aí? Eu não tô entendendo Que isso As pernas estão em outra vibe Escreve aí no Moola Games Moola Games Dando coisa pra concorrência Voltei Voltei Que os caras estão rindo aí O cara falou pra se inscrever no Moola Games Moola Games? Como é que é o guardão do cão no canal? É o grande Moola Games Dando um curto na concorrência Tem gente aí, você viu, né? Ah, velho Fudeu Tem vários aí, tem vários aí, Junior Cuidado Boa sorte Pior que ele tem 3.700 Ai Você atirou Hum, agora tu se fodeu, mano E se eu tirei que você deu, você vai passar a sua vida Ah, eles são noobes São noobes Brinca com eles Faz o skin dos caras, Junior 10 balas, hein 10 balas, Junior 10 balas, Junior É o que eu preciso Boa Você precisa Eu vou Não Aí sim É pro player, né, rapaziada Respeita o pro player do lugar de botas Respeita, cara Sem shield, sem shield, Junior Sem shield, Junior Vou pegar esse cara primeiro Ele não rila, ele não rila Ele joga sem rilar, foda-se Fudeu Fudeu Tomei na torre Mano, que agonia ver você sem rila Isso, rila Tomei na torre, também na torre Eu vi, mas você vai matar o outro cara aí que tá aí com você É só você não dar cara na torre Você mata Engraçado, os caras falando merda de fundo Enquanto ele tá jogando sériozão, tá ligado Tem que incentivar Caralho, você prefere essa aí, mano, do que a Uzi? Defina Nossa, caralho Quase Puxa nele, puxa nele de arma O que? Como é? Não puxou a mira O que? Jogou tão bem pra ter esse final Ah, tinha mais um ali dali Eu ia morrer Enfim, rapaziada Falou, foi um prazer pra ter vocês Muito obrigado, seu Rodrigo Eu te amo Puxa nele de arma Puxa nele de arma Puxa nele de arma